Já dizia meu pai Fiota M10, viver é diferente de estar vivo Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Bora! Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você Reina CDS, é potência Eu amo você O coro come meu filho Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava E eu queria Atenção, Mocambira Tira a voz do pé Diga, diga, tá aí Eu amo você Bora! Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo O nome dela é M10, meu patrão M10, segura, segura, segura aí Se bora, meu patrão Vou preparar seu copo Viu, grilo Estourado, meu filho Eu sei Eu sei E falei Que era forte E que não iria E vandrado estourado Bora! Mas sempre Eu amo você Eu amo você E eu amo você E eu amo você É o motivo Mas já eu viveu Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição Nem tô falando de colchão E aí Minha dor Minha agonia Reina CDS É potência Esperar é uma terra Pra você me amar Minha dor Oriente chorado Minha agonia Esperar é uma terra Pra você me amar Canção na rua Em qualquer lugar Alô, meu cunhado Micael Meu filho Você que tá de fora Pode entrar Alô, Micael Mas sempre Que eu vejo seus esmones Eles com ela É o motivo Mas já eu viveu Eu tô querendo Eu tô querendo Outra posição Nem tô falando De colchão O nome dele é Josipane Euclid Esperar é uma terra Pra você me amar E agora Minha agonia Esperar é uma terra Pra você me amar Canção na rua Qualquer lugar Bora, meu patrão Me arruma outro copo aí Por favor, outro copo Alô, Denison Repertório novo O nome dele é Muriato As Nações Gravando tudo O que eu mais quero é te amar na praia Só não importa E dizer te amo Vem na sua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta pra ver Quando você aparecer Quando você aparecer No meu coração Até meu velho Tá guardando as horas Pra te ter aqui comigo E dar de volta O teu sorriso E aí O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo Vem na sua cara O teu mais quero é te amar na praia E dizer te amo Vem na sua cara O irmão de Vandrão Tamo junto, irmão Oi Alô, Denison Muriato As Nações Gravando tudo ao vivo O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta pra ver Quando você aparecer A minha outra Até meu relógio Tá perguntando as horas Pra te ter aqui comigo E dar de volta O teu sorriso E aí O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo E dizer te amo Vem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo Vem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Isso aqui Faz que eu mais quero é te amar na praia Porque viver é diferente de estar vivo Reina CIDES Reina CIDES De areia branca CIDES O que eu mais quero é te amar na praia Só te deixar Hoje na hora é te amar na praia Será a melhor saída Pra tirar você da minha vida O que eu mais quero é te amar na praia Tá afim de um romance Comprar um livro Que a felicidade vai me ver de novo Se quer amor Mas se quer amor O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Que a felicidade vai te amar na praia Me quer dar a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance Vai me ver de novo Vai se quer Me tá afim de um romance Que a felicidade vai me ver de novo Se quer amor Vai se quer Chama baixo M10 Tá afim de um romance Não é felicidade Não é sequer amor Vai se quer Venha E tá afim de um romance Que a felicidade Não é sequer amor Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Agora joga no balanço No balanço Venha Pegar as suas coisas e vem morar Na minha vida Toda escrava Toda escrava E tudo que eu sonhei Quero ser Ver escondido Eu quero ser Seu homem amigo Toda escrava Que tudo que eu sonhei Quero ser ver escondido Quero ser seu homem amigo E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olhamos Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também choramos E aí Eu quero que tudo Eu quero que tudo Pegar as suas coisas Pegar as suas coisas e vem morar Na minha vida Toda escrava Toda escrava Toda escrava Que tudo Eu procurei Quero ser ver escondido Eu quero ser Seu homem amigo Toda escrava Eu procurei Eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também choramos Mas também choramos Eu quero que tudo Eu quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção Essa aqui muitos casais Significa meu filho Arroz Música Ontem saímos de novo E você empolada Com a cara fechada Bora! Tinha Tinha um casal voado ignorance Tinha um casal voado Quando eu pedia Alguém para Deus Eu pedia esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com as sensações Tem que escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o jeito Isso fica mais claro Vou lutar já o que eu te vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, fecha de língua A gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Tinha um casal do lado Último de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Decidi Nós somos dois trizes E nunca serão felizes Tô com as sensações Tem que escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o jeito Isso fica mais claro Vou lutar já o que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, fecha de língua A gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Não pensa negar que tu tá me querendo Pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não pensa negar que tu tá me querendo Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo Vamos fazer amor Fazer corpo suar Tu tá me querendo Então vem A cama pega fogo Vamos chame Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Tu tá me querendo Então vem A cama pega fogo Vamos, vamos chame O sol salvado é isso, amor Não pensa negar que tu tá me querendo Não pensa negar que tu tá me querendo O Natal O Natal O Natal O Natal O Natal Se tu tá me querendo Então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Não pensa negar É isso que eu vou sair pra beber Esquecendo da tristeza do meu peito A mulher brigou A mulher brigou comigo E me deixou Ela me deixou E hoje estou sozinha Sem nenhum amor Alô, Fabrício O nome dele é Diogo, Paixão Vem me juntar com os amigos Pra beber, pra esquecer O nome chegou, viu Quem sabe eu acho alguém Que gosta de mim Eu posso até me envolver Eu posso até me envolver Eu vou, Paixão A mulher brigou E me deixou Ela me deixou E hoje estou sozinha Sem nenhum amor Eu vou, Grilo Eu vou, Grilo Vou, sair Se ajudar com os amigos Pra beber, pra esquecer Vou, me divertir Quem sabe eu acho alguém E gostar de mim Eu posso até me envolver É o filho enfiou É o filho enfiou Açaí paixão estourado Alô, meu parceiro O nome da canção é 5 da manhã Meu filho Quando eu tô me afegando, aí você lida Pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Atenção, Macambira! Toda manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda Reina Cedês é potência Tocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta Cinco da manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda Jocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta O Estorrado, meu filho! Gustavo Gramações É Jota Produções, estamos juntos, meu parceiro Pé de M10 Quando eu tô me afegando, aí você lida E você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Esquinha! Cinco da manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda Doutor! Tocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta Cinco da manhã eu e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta Isso é a galera do Itaú Baiana, meu filho! Tocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta Tocando quem presta, porque não presta Puxa e o M10, beleza? 1, 2, 1 Seveja derramando Se carro queimando, lágrimas zoando, na mesa de um bar As portas se fechando, garçom de soçando Me dizendo que ela não vai voltar Ah, a frase que não pode soltar, meu filho Viver é diferente de tá viva, M10 Bora, porra Reina C.D.S. de Areia Branca, Sergipe A dor de cotovelo é minha Vou achando desenganada, não é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa C.D.S. de Areia Branca, Sergipe C.D.S. de Areia Branca, Sergipe C.D.S. de Areia Branca, Sergipe Ela não vai voltar Eu choro, eu choro Eu choro, eu choro Eu choro, eu choro Eu choro, eu choro, eu choro A dor de cotovelo é minha E tá aí C.D.S. de Areia Branca, Sergipe C.D.S. de Areia Branca, Sergipe Cara de Estão Na mesa de guarda, as portas se fechando Já são testes e sonho, me dizendo que essa lá não vai voltar Eu, eu e o chão, eu e o chão, eu e o chão Chão, eu e o chão, eu e o chão Volta pra roxar, cabrão Eu e o chão, eu e o chão, eu e o chão Eu e o chão, eu e o chão, eu e o chão Ei, Rojão, meu patrão, esquina Meu prefeito Garimbal do Sol, já Tem muita gente trabalhando aqui, meu filho Cibona Eu clico, pego seu esporte dentro Danzinho Lima Não tô no isso, não vou misturar Vão pra ir embora, não me deixe aqui Que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Juro que hoje não saberei viver Entre joelhos, fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo em uma solidão Vocês cantam aí Vem pra comigo, ouça o que eu digo Se eu te peço, porra porra Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Vem pra comigo, ouça o que eu digo Te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não De joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Te ploro, não me deixe só Vem pra comigo, ouça o que eu digo Te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Meu parceiro Ivan Andrade Tamo junto, meu irmão Galera do Brito Nada do Maricel TV, meu filho Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais sem ganho Quando eu fico só Sem o mestre a dor Sofro se ela não vem E com seu voado, quero só me apaixonar Quando do meu lado não tem ela O caderno hoje, a festa apaga todo dia Minha felicidade é ela Essa é meu amor Me conquistou, me dominou de vez O apaixonado eu tô Quero fazer tudo que a gente já fez Eu só quero ser feliz com o meu chão Eu só quero ser feliz com o meu chão Muito obrigado, meu padrão Deus te abençoe, viu? Eu só quero ser feliz com o meu chão Eu só quero ser feliz com o meu chão Bora! Um abração pra toda a galera do Chapéu Tamo junto! E o parceiro Gabriel Mendonça Homem da Sáfra Que homem tá na casa, viu? Rapaz, tem muita gente aqui com esse divino Tô esquecendo o nome Simbora! Simbora! Encontrei Uma caixinha cheia de relas Um monte de documentos tão fáceis Nossas brilhas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa hora Não sei se eu rasgo Jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi Reinancidez é potência Uma por uma vou ter que falar Sui na hora da raiva Na hora da raiva E naquele segundo pensei que até te odiava Respirei fundo e vim que eu te amava Agora vai! Foi na hora da raiva Na hora da raiva Para o Fabrício tamo junto O nome dele é Julio Mix Ser Mix Respeita os homens Vai! O que é que eu faço agora? Eu sou sua mãe Na hora da parte dessa nossa hora Não sei se eu rasgo Jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi Cometi Eu é por uma vou ter que falar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva E naquele segundo pensei que até te odiava Respirei fundo e vim que eu te amava Foi na hora da raiva Na hora da raiva M10, manda um prega torando que eu já percebi que o povo aqui gosta de prega Eu não ia beber não Mas eu vou beber com vocês agora Vou mudar o repertório Agora eu só vou botar uns prega torando Agora é nóis de teste Eu só sai daqui e beba agora Pau! Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara E também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um cara diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jorava que nunca te enganou Que seria o anjo da vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou Você amou Mas esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele parte Bate nela Reina CDS Resultência E agora Querendo voltar Dos braços de tua mãe E agora Eu tô sem saída Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Ah, meu Deus me tira De sofrimento Porque viver assim eu não aguento Ah, meu Deus me tira de sofrimento Só quero ser Só quero ser Não gostaria ela Ela confiou Ela confiou E entregou todo o seu amor Mas o cara na foto A sua máscara quebrou E agora E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar Dos braços de tua mãe Eu tô sem saída Se ela for embora Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Devia ter feito o direito Só quero ser feliz